O CRAS e os SEMAS aqui do município de Rolim de Moura estão mais uma vez realizando as entregas para as cestas básicas provenientes da pandemia da Covid-19 para as famílias que estão em vulnerabilidade social. Entretanto, vale ressaltar que as famílias precisam estar atualizadas no CADÚNICO. As pessoas têm que ter cadastro único, elas têm que trazer o número do NIS para a gente ou o cartãozinho do Bolsa Família. Passa para uma averiguação, nós vamos ver se a pessoa tem o cadastro único do município mesmo e se está atualizado. Ele tem que estar atualizado. Na realidade, atualizado até o ano de 2019 e 2018. Para trás já não consegue retirar a cesta. A atualização também no cadastro único não está sendo feita para quem recebe o auxílio emergencial. Por quê? O governo federal nos informou, informou o cadastro único, que se a gente fazer qualquer alteração no cadastro, a pessoa pode perder o auxílio emergencial. As entregas serão realizadas até o dia 14. Os recursos são provenientes tanto do TRT como de fundos destinados à Covid-19. Começou a entregar ontem, fizemos o horário das 8 às 11h30 e das 1h30 às 5h da tarde. A gente está entregando 100 cestas de manhã e 100 cestas no período da tarde. Então vai funcionar hoje, amanhã e sexta-feira no mesmo horário. Esse recurso vem em virtude da pandemia que nós recebemos. E as cestas estão provindas de doações do TRT, que veio o mês passado para a gente, que foi do dia 22 ao dia 25 que nós fizemos a entrega. Essa é a do governo do estado e terão mais cestas com o recurso que veio da pandemia.